Ei, esse é mais um oferecimento, BL Shake, sai lançamento malado Oi, ela mexe a popa, joga pra cima e pra baixo, dá uma reboladinha e toca Com força no saco, hoje ela tá com tudo, já mostrou quem é que manda Na rua é santinha, mas na cama é piranha Oi, toma, toma, tapa sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa sua piranha safada Entre quatro paredes, ela é putona e tarada Oi, toma, toma, tapa sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa sua piranha safada Entre quatro paredes, putona, safada E aí, Miss Chilipe, nosso pai é satanada Oi, toma, 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 tapa sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa sua piranha safada Entre quatro paredes, ela é putona e tarada Oi, toma, toma, tapa sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa sua piranha safada Entre quatro paredes, ela é putona e tarada Entre quatro paredes, putona e tarada Oi, ela mexe a polpa, joga pra cima e pra baixo Dá uma reboladinha e taca com força no saco Pois ela tá com tudo, já mostrou quem é que manda Na rua é santinha e na cama ela é piranha Oi, toma, toma, tapa, sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa, sua piranha safada Entre quatro paredes, ela é putona e tarada Oi, toma, toma, tapa, sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa, sua piranha safada Entre quatro paredes, putona safada Oi, toma, 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 tapa, sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa, sua piranha safada Entre quatro paredes, ela é putona e tarada Oi, toma, toma, tapa, sua piranha safada Oi, toma, toma, tapa, sua piranha safada Entre quatro paredes, ela é putona e tarada Entre quatro paredes, putona e tarada